Música 4 a 0 para a equipe de vitória Segundo rebatedor da equipe de Wakaba Número 27, Jefferson Matsui Defensor da segunda base Uma bola, um strike Duas bolas, um strike Fazendo uma rebatida válida Mas segunda base defendeu Eliminando o 27 na primeira base Marcando só Deixando dois eliminados No ataque do Wakaba Equipe de vitória Segurando o ataque do Wakaba Terceiro rebatedor da equipe do Wakaba Luiz Aihara Camisa 1.024 Defensor da terceira base Uma bola, um strike Duas bolas, um strike Dois eliminados Na parte baixa da primeira entrada Ataque do Wakaba Três bolas, um strike Será que ele vai ganhar uma base? Vamos ver Se o arremessador Irá deixar É, como eu falei Deu a oportunidade De conquistar a primeira base O jogador 24 Do Wakaba Um corredor na primeira base Dois eliminados Na parte baixa da primeira entrada Rebatendo o quarto Rebatedor Marcel Aihara Camisa número 100 Que é defensor da interbase Que é defensor da interbase Duas bolas Nenhum strike Duas bolas Um strike Três bolas Um strike Será que também o Raimundo Vai deixar ele andar também? Ele ganhar mais uma base? De graça? Vamos ver Não, mas ele tentou Rebatida válida Mas o jardineiro direito Defendeu Eliminando O terceiro Rebatedor Então o Wakaba Não conseguiu Pontoar Ficando com 0 ponto Resultado parcial Da primeira entrada 4 a 0 Para a vitória Travinha esportes Todos os esportes Em um só canal Tchau 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 Exatamente Exatamente 11 horas 20 minutos Você está acompanhando Você está acompanhando O jogo O segundo jogo Não percam Agora vamos iniciar A parte alta Da segunda entrada Ataque da vitória Com o rebatedor Na camisa Número 32 Tomonori Nozu Defensor da Interbase Duas bolas Nenhum strike Duas bolas Um strike Nenhum eliminado Rebensador Deu Oportunidade automática Para o arrebatador Acertando a bola No mesmo Ganhando Uma base De graça Nenhum eliminado Nenhum eliminado Um corredor Na primeira base 4 a 0 Para a vitória Iniciando A segunda entrada Como o próximo rebatedor Camisa número 58 Diego Nozu Defende como arremessador Uma bola Um strike Corredor Corredor da primeira base Tentou Escapou do Pulo Não conseguiu Voltar a base Não ser eliminado Logo de primeira Roubou a segunda base Conseguiu roubar a segunda base Número 32 Do Vitória Conseguiu roubar a segunda base Chegando perto Para ponto a mais Um ponto a mais um ponto Para a equipe do Vitória Uma bola Dois strikes Continuando com Número 58 Nenhum eliminado Agora Rebateu Uma batida Simples válida Empurrando Segundo Para o terceiro E agora Conquistando mais um ponto Mais um ponto Para a equipe do Vitória 5 a 0 Na segunda entrada Grande rebatida Do número 58 Diego Nozo Entra agora O próximo Batedor Manabo Irie Camisa Número 69 Defensor Como receptor Nenhum eliminado Nessa segunda Entrada Corredor De Pemagase Tentou Que vai conseguir Escapar Da eliminação Do arremessador Ele fica Querem roubar A base Mas Precisa De muita calma Muita calma Nessa hora Nenhuma bola Um striking Batida Fora Da De repente Não vale dar Então Perdendo mais uma oportunidade Dois strikes Nenhuma bola É Bola foi perigosa Mas foi bola fora Então Uma bola Dois strikes Duas bolas Dois strikes Um corredor Na primeira base Nenhum eliminado Bola fora Da zona Strike Três bolas Dois strikes Mais uma oportunidade De rebatida Nossa Quase Se eu faço a bola Fosse dentro Trazeria o corredor Para a terceira base Mas não foi Então Mais uma chance De rebatida De rebatida Quase Ganhou 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 a base O 69 Ganhou a base Conquistando a primeira base E o primeiro Foi para a segunda Então tendo dois corredores Um na primeira base O na segunda base Nenhum eliminado 4 a 0 Para a vitória Na segunda entrada Entrando para rebater Número 59 Fabiano Nuzo Defensor Da terceira base Uma bola Nenhum strike Duas bolas Nenhum strike Com a furada O receptor Os corredores Conseguiram conquistar As suas bases Então O segundo Foi para o terceiro O primeiro Para o segundo Trazendo os dois pontos Próximos Para o home plate São três bolas Nenhum strike Nenhum eliminado 4 a 0 Para a equipe De vitória Na segunda entrada Ah, perdão Tenho mais uma entrada Computada Mas vocês não estão vendo O placar Mas temos cinco pontos Então já estão corrigindo Aqui Cinco pontos Para a equipe de vitória Número 59 Ganhou base Porque recebeu a quarta bola Então ganhou a primeira base Deixando as bases cheias Nenhum eliminado Para a equipe de vitória Perigoso Para o acaba Se tiver uma rebatida Válida Entrando para rebater Número 19 Tomofumi Takasaki Defensor da primeira base Rebatida válida Vamos ver se Vai deixar cair Não, não Defendeu Já tem direito Tentou aqui roubar Conseguiu aqui Conquistar mais um ponto Seis pontos Para a vitória Com essa rebatida Válida Mas porém Defendida pelo adversário Mas O corredor da terceira base Teve A chance de Conquistar mais um ponto Para a equipe de vitória Seis a zero Resultado parcial Na segunda entrada Um eliminado Próximo rebater Na equipe de vitória Número 60 Makoto Manabe Defensor do Jardineiro Central Que acabou recebendo A bolada Ganhando mais uma base De graça Com base cheia Vitória está com muita sorte Base cheia Com um eliminado Seis pontos Marcados No momento É, a bolada dói mesmo Realmente Então precisa Fazer uma massagem Rapidinha ali Para voltar E segue Vai o próximo rebatedor Número 10 Tadashi Akami Defensor da segunda base Tentou uma rebatida Vada Para cima Mas a terceira base Defendeu Eliminando ele Segundo eliminado Da equipe de vitória Da segunda entrada Seis a zero Base cheia A próxima rebater O número 20 Falcão Alexandre Defensor do Jardineiro Direito Uma bola Nenhum strike Uma bola Nenhum strike Duas bolas Um strike Dois eliminados Base cheia Mais um strike Duas bolas Dois strikes Tem mais uma oportunidade De trazer o ponto Ou ser eliminado Três bolas Dois strikes Agora a última Bola Você vai ser dentro Ou fora Ganhou 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 uma base Então portanto Trazendo o corredor Da terceira Fazendo mais um ponto O sétimo ponto Para a equipe De vitória Com base cheia Dois eliminados Na segunda entrada É Muita dificuldade O arremessador Do acaba Deve estar Muito bravo Entrando tanto ponto Não conseguindo eliminar Nenhum rebatador Conseguiu dois Mas Entrando muito ponto Bola Uma bola Nenhum strike Uma bola Uma bola Nenhum strike Mais uma bolada No rebatedor Do Vitória Eu acho Que o técnico Está gostando Muito Do arremessador Mas Dando por te dar Então O rebatedor Recebe uma bolada Então Foi Conquistou a primeira base Trazendo O corredor Da terceira base Para mais um ponto Oito a zero Oito a zero Na segunda entrada Da equipe de vitória Com dois eliminados Próximo Batedor Número Trinta e dois Tomonori Nozo Defensor Da interbase Alteração Defensiva Da equipe De O acabá Arremessador Interbase Reveso Novo Arremessador Marcel Aihara Número 100 Da equipe De O acabá Aproveitando esse intervalo Então acesse www.travinha.com.br Ou envia um e-mail Contatos Arroba Travinha.com.br Conhece nossos serviços Travinha Esportes Todos os esportes Em um só canal Também curte Nossa página Do Facebook E também Do Twitter E aproveite Aproveite E deixe o seu comentário Sobre a respeito Desse jogo Ou dos jogos Anteriores Estamos voltando 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 O jogo Após o aquecimento Do novo Arremessador Continuamos Com o ataque Do Vitória Com dois eliminados Rebatedor Número 32 Tomonori Nozu Com bases cheias 8 a 0 Nenhuma bola Um strike Então uma bola Um strike For more Dois Uma bola Dois strike Jogou a bola Fora Mas com o erro Do receptor Veio o corredor Da terceira base Conquistou Mais um ponto Contando mais um ponto 9 a 0 Para a equipe Do Vitória Na segunda entrada Com dois eliminados E com mais dois Corredores Na base Segunda base Terceira base Quase uma batida Válida Mas foi fora Falbor Continuamos Com duas bolas Dois strikes Batida Válida Simples Mas Conquistando A primeira base Trazendo mais um ponto Outro mais Dois pontos Com rebatida Simples Computando 11 a 0 11 a 0 Para a equipe De Vitória Na segunda entrada Dois eliminados E um corredor Na segunda base É O acaba Vai ser difícil Converter esse ponto Nove pontos É difícil Mas vamos lá Continua o jogo Próximo Batedor Da equipe De Vitória Número 59 Fabiano Nozo Defensor Da terceira base Batida alta Foi eliminado Na primeira base Com defesa Primeira base Eliminando O terceiro Eliminação Encerrando A segunda Parte de cima Da segunda entrada Com Vitória Marcando Cinco pontos No total Nove pontos Nove a zero Para Vitória Está acontecendo O segundo jogo Entre o Acaba Versus Vitória De seu oitavo Torneio Nacional De Beisbol Realizado aqui No Centro de Treinamento De Beisbol Da Iacute Situada daqui Na cidade De Ibiúna Na rodovia Bom dia De Nacau Quilhômetro Cinquenta e oito e meio Acesse o Facebook Torneio Nacional De Beisbol Ou também o Twitter Arroba Beisbol Brasil Você está acompanhando Aqui na Travinha Esportes Acesse www.travinha.com.br Também curte Aqui também No Facebook E no Twitter No link do Twitter Twitter.com Barra Travinha Underline ESP Estou tentando Sem intervalo Deixe seu comentário No chat Se você está gostando Ou não gostando Dessa transmissão Ou também Do locutor Aqui Que está falando Iniciando agora a parte baixa da segunda entrada O ataque de Wakaba Com o rebatedor Número 44 Dante Shimakawa Defensor do jardineiro central Corrigindo o nome do Dante É Shimamura, não Shimakawa Uma bola, dois strikes Duas bolas, dois strikes Meio um eliminado Na parte baixa da segunda entrada Ataque de Wakaba 9 a 0 para a vitória 11 a 0 Três bolas, dois strikes Tentou a rebatida, mas foi eliminado O número 44 do Wakaba Um eliminado 11 a 0 para a vitória na segunda entrada Próximo a rebater Número 33 do Wakaba Fábio Nomura Defensor da primeira base Nenhuma bola Um strike Tentou uma rebatida, mas a bola foi para fora Ganhando mais um strike Dois strikes Nenhuma bola Uma bola, dois strikes Duas bolas, dois strikes Um eliminado Nenhum corredor das bases Faltando 47 minutos Para encerrar Esse jogo Esse favor acertou até o telhado Perigoso Mas vamos lá Ele tem mais uma chance Continuamos com duas bolas Dois strikes Batida válida Não foi válida Defendida pelo jardineiro central Eliminando Mais uma eliminação No ataque do Wakaba Dois eliminados Nenhum corredor na base Resultado parcial 11 a 0 Para a vitória Entrando O próximo embatedor da equipe Do Wakaba Número 13 Eduardo Fez uma rebatida Válida Conseguiu conquistar A primeira base Eduardo Da camisa Número 13 Defensor da interbase Agora o próximo embatedor da equipe De Wakaba Número 69 Caio Aihara Defensor do jardineiro direito Nenhuma bola Nenhuma bola Um strike Um corredor na primeira base Dois eliminados Uma bola Uma bola Um strike Uma bola Um strike Continuamos com o número 69 Caio Aihara A favor Mais uma chance No bastão Uma rebatida A rebatida A rebatida Válida Trazendo Empurrando o corredor Da terceira base Vamos ver se vai conseguir conquistar O primeiro ponto Primeiro ponto Primeiro ponto Do Wakaba Conseguiu o primeiro ponto Um ponto para o Wakaba Na segunda entrada Ainda conseguindo Deixar mais um corredor Na segunda base Próximo rebatidor Camisa número 7 Robson Taqueda Uma bola E um strike Um corredor na segunda base Dois eliminados Batida Falbor Ganhando mais um strike Ganhou dois strikes E uma bola Uma rebatida Simples Conseguiu Conseguiu a primeira base Trouxe mais um segundo ponto Segundo ponto O Paulo Wakaba 11 a 2 Dois pontos Wakaba Fechando o primeiro Um corredor na primeira base Próximo rebatedor Próximo rebatedor Número 20 Alberto Aihara Defensor do jardim esquerdo E uma bola Um strike Um strike Batida simples Foi eliminado na primeira base Então damos encerrado A segunda entrada Com resultado parcial De 11 a 2 Para a vitória De 11 a 2 Obrigado Saiu o choto! Entrou o número vinte e oito, vinte e oito, que saiu o pasto, entrou o número vinte, 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 vinte. O número vinte e oito, que saiu o pasto, entrou o cartão. O que é isso? 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 O que é isso?